Ônibus em Trânsito Histórias, curiosidades, ônibus em trânsito com Fabiano, uma cápsula no tempo Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro dominical com as raridades Onde o canal Ônibus em Trânsito faz aquela visitação, aquele review de veículos antigos ainda disponíveis para venda Hoje é dia 9 de junho de 2024, meu muito obrigado a todos vocês que são inscritos no canal, que assistem os nossos vídeos E também ao pessoal que é membro, isso nos ajuda a continuar criando conteúdo aí para a plataforma Então vamos lá, deixe seu like, ainda não é inscrito, gosta do conteúdo rapaz, mas não custa nada, absolutamente nada A gente tem os dados aqui da plataforma, mais de 60% das pessoas que assistem o conteúdo ainda não são inscritos Então é só clicar ali no botãozinho inscrever-se e não tem custo nenhum Só se você desejar contribuir com o canal, aí nós temos a função de membro, né? E é um valor realmente bem baixinho Enfim, vamos lá Lembrando mais uma vez que o conteúdo aqui é a título de curiosidade, informação e entretenimento, pessoal Fiquem ligados nas datas dos vídeos, a gente sempre coloca aqui as datas E mesmo assim, pessoas assistem aí os vídeos bem antigos, vídeos de 3, 4, 5 anos E me procuram para ver se tem contato do proprietário, o que não é o caso nos vídeos de domingo Iniciamos com flecha, olha lá a cúpula em cima, meu amigo É um flecha 2 de ano 1988, modelo 1989 Reza a lenda que quando a aviação cometa, na época que colocava esses veículos para venda Ela tirava aquela cúpula com o visor, né? Com aquela vigiazinha, que era característico e genuíno dos seus modelos Produzidos pela CMA, diferentemente dos modelos produzidos pela ciferal Que não tinham aquele detalhe da cúpula com o visor lá em cima E ficava dessa forma aí, eu acho até bem mais nostálgico esse modelo aí Vamos lá O ano é 1988, modelo 89, como eu disse É o Scania K112CL Estão aí as rodas raiadas Esse carro aí, rapaz, está bem legalzinho Pelo valor pedido pelo proprietário Que eu não tenho contato, hein? Sistema de porta, abertura de porta tradicional aí 2 CMAs É um carro que, por mais que o pessoal comente e fale Muitos não gostam, mas ele é um clássico indiscutível De todos os ângulos que se apreciem, essa pintura não ajudou em nada Na verdade, essa pintura é bem sincero pra vocês No meu ver, até estragou o carro, né? Principalmente esse rodapé ali pintado de azul Mas enfim, o melhor ônibus que tem é o seu O proprietário gostou assim Quem comprar agora, pode ser que goste, pode ser que não goste Tudo é viável, né? Estão ali o quarteto de cada lado As lanternas inconfundíveis Com excelente qualidade de iluminação Um diferencial realmente Não tem muito o que falar Um clássico indiscutível E aí temos o painel de instrumentos Lá embaixo, plataforma ali de alumínio, né? Padrão dos veículos que pertenceram a Guntijo Não foi o caso dessa unidade em especial Mas você vê ali que a parte de painel Tá bem bonito Inclusive o banco do motorista original do carro Tem os detalhes Aquele preto ali, né? Na lateral Não ficou bacana Uma tela C sem dúvida nenhuma É especial Olha só o interior Bancadinha me parece em boas condições Os detalhes de teto Os painéis A clarabóia ou alçapão De saída de emergência Isso aí não abrir, era fixo Tudo original do carro Bem como o assoalho e seu revestimento A bancadinha Essa bancada aí me parece ser uma bancada da Marco Polo Deixa eu tentar olhar melhor a imagem aqui É, me parece Não tenho bem certeza Porque não parece ser uma bancada de CMA Lá no fundo tem sanitário Parece que tem uma conservadora também É um carro de 46 lugares Uma visão melhor aí dos instrumentos de painel Lavancão torta Marca registrada aí dos scanners de época Olha só o detalhe do carro Bonito, hein, pessoal? Gostei O proprietário está pedindo 45 mil Apenas 45 mil reais Está na região de Blumenau, Santa Catarina E não tenho contato Não sei quem é Foi me passado um link Eu verifiquei lá as condições, né? Realmente o veículo está disponível para venda Porém, eu não tenho contato E aqueles proprietários que desejarem Anunciar seu veículo aqui conosco Entre em contato comigo no WhatsApp Para mensagens Esse número não atende ligações Somente mensagens Estará na descrição do vídeo O nosso número de contato para anúncios Anúncios e parcerias também Temos um exemplar bem bonito de viagem Do ano de 1996 É, esse aí, rapaz Os primeiros Geração 5, né? Aliás, primeiros não Praticamente é em meados das últimas unidades, né? Primeiros aí foi em 1992 Esse G5 G5 está sobre o chassi Mercedes-Benz Olha só o detalhe Ar-condicionado lá em cima Carrinho de trabalho, né? Coisa boa É um GVzinho Mil Mercedes-OF 1620 Aquelas versões últimas do GV Que já possuíam as três marias lá em cima As luzes de posição, né? Três lá no meio Os mais antigos não eram assim Para-choque incorporados Temos ali as luzes de neblina Painelzinho bem original Carro todo bem original Borrachão também Tudo íntegro Muito bem alinhado Veículo convencional Com área Em viaginho dianteiro Com ar Isso aí é raridade Indiscutível De todo lado que você vê Se observa a qualidade E como o proprietário Cuida e gosta bem do carro, né pessoal? Se observa o conjunto de espelhos Retrovisores originais Os logos da Marco Polo Modelo Tudo no seu devido lugar Não tem nenhuma foto Da parte traseira Ou bagageiro Pelo Contexto de ser um GV 1000, né? Você vê até um espaço Bem razoável E um veículo Que não é destinado Para fazer viagens longas Mas percursos Mais próximos Às cidades aí Intermunicipais Pneu usado aí, rapaz Pneu para uso Em rodovia Sem pavimentação E o acesso ao interior Aquela entrada torta, né? Que é característica dos modelos rodoviários Com motorização dianteira E aquela separação total Entre posto do condutor E salão dos passageiros Entrando nesse salão Vemos aqui Nos deparamos com o que esperamos Em um viagem dessa época O interior Em excepcional estado de conservação Toda bancadinha bonita Tudo original, né? O conjunto de porta-pacotes Ali o módulo de serviço do passageiro Penso eu Que olhando o contexto aí Do carro em si Está tudo muito bem preservado Deixa eu retornar Aí sim Painel de instrumentos Essa palanca de câmbio Ficou meio estranho, né? Mas é um posto de condutor Um pouco acanhado Mas gostoso de dirigir Esses carros dianteiros rodoviários Gostei do viajinho, viu? Ventiladorzinho Dá para dar uma animada Ajuda muito E se parece que não Mas ajuda E ajuda E muito Na operação diária Está aí um que eu gostaria de ter Carro com mecânica simples Toda parte aí Tanto de mecânica Como de carroceria Fácil de encontrar Peças de reposição Ele é de Ano e modelo 1996 68 mil A região que se encontra É Canguçu Estado Gaúcho E está aí ele, né? É o Diplomata 350 É o Nilsson De ano 1989 Também É um carro muito interessante Para quem procura Os mais antigos, né? E o caso também Que a maioria desses Nilsson Ainda sobreviventes Estão sobre chassis Scania Aqui nós temos um Mercedes-Benz É um O371 RS Ele é a motorização traseira Suspensão Conta com sistema de rodo calibrador Veículos esses realmente históricos, né? E vê, rapaz Como mudam os tempos Mudam as coisas É isso aí, ó Tempos até Vamos dizer aí E lá 30 anos Para não ser Não ir muito longe Ainda se via muito disso aí Nas rodoviárias Pelo Brasil Afora E entrando Temos a grata Satisfação Invernal De sempre dos Nilsson A conservação Absurda Desse painel ali Absurdo Porque se não se vê Isso aí quebrado Trincado Isso aí é uma coisa Feita para durar mesmo O nicho onde está ali Colocaram Parece que um rádio fake Ali no buraco Mas tá bom, né? Carro bem original A bancada É o que a gente gosta De apresentar aqui Originalzinha Aquele modelo quadriculadinho Que fez história Na linha da Nilsson Nos bons e velhos tempos Lá no fundo Sanitário E conservadora 46 lugares Tem o Diplomata Observem o painel De teto Os painéis Tudo em excepcional Estado de conservação Porta-pacotes Aquele revestimento Ali acarpetado Marcas de uma época De ouro No transporte E rodoviário Do Brasil Aí o painel De instrumentos O banco É de um Scania, né? Esse banco É de um Scania Geração 4 O volante É de um Mercedes 1620 Mas tirando isso aí O restante do painel Você vê O painel não dá pra ver, né? Você vê Difícil Não dá pra ver Nada de instrumentos Mas Olhando o restante Do carro Provavelmente Deve estar Em boas condições O investimento São apenas 28 mil reais O veículo Encontra-se Na região De Pelotas Estado do Rio Grande Do Sul 28 mil Rapaz Tá ótimo, hein? Sem dúvida Nenhuma Valor aí Bem adequado Carrinho rodando E documentado Na página Seguinte Nos deparamos Com Praticamente Um Torino Bombado Que é o Marco Polo Alegro No Rio Grande Do Sul Teve muito Carro desses Eu nunca vi Pessoalmente Paraná Ou lugares Por onde andei Um carro Com essas características Esse modelo De carroceria Esse Alegro Mais antigo A Princesa dos Campos Teve um modelo Mais recente Do que esse aí Tipo um GV assim, né? Esse Alegro O ano dele É 1995 Também Uma porta só Seria basicamente Um Torino Rodoviário Ou semiurbano Olha só As lanternas Traseiras As mesmas Utilizadas Pelos caminhões Mercedes 1620 Olha que bacana Esse conjunto De janelas, né? Aquela última janela Fixa ali atrás Inclusive De ver Que o carro Tem um bagageiro Ele é um 1620 Dianteiro Tem um bagageirinho Ali atrás, né? Esse é Sei lá Mas vamos Enfim Analisar Aqui a pintura Lembra? A pintura Daquela Domínio Expresso Domínio É engraçado Não tem cortina Mais, né? O carro foi retirado As cortinas Isso aí tem de fábrica Tem bagageirinho Então, como eu disse É veículo De utilização Foi feito Para utilização Em rodovias Sem pavimentação Em viagens Curtíssimas Agora sim Você observa ali O bagageiro Pequeno Mas resolve Resolve O pessoal Que se desloca Aí das cidades Interioranas Até as capitais Ou cidades maiores Região de sítio E campanha E tudo mais Olha só O interior Tudo com capa, né? Toda a poltrona Alinhada com capa Porta pacotes Original de fábrica E o que eu gosto, rapaz São detalhes Mas é Para mim É bem nostálgico Aquela iluminação De salão Onde temos ali Os elementos quadrados Alguns até Eram lâmpadas Incandescentes Esse aí 88 Não 95 Desculpa Provavelmente Já são lâmpadas Fluorescentes E ripamento No assoalho São heranças Dos modelos Mais antigos Inclusive Da época Dos Veneza Da Marco Polo Porta pacotes É liso Não possui Luzes de leitura Individuais E Provavelmente Foi retirado Mas esses carros Possuíam Um adesivo Com a numeração Das poltronas Afixado Ali no Porta pacotes A visão Ali De um veículo Urbano Aí o capô Do motor O posto Do motorista Sem novidade Mas isso aí É coisa boa Assoalho Precisa dar uma melhorada Também é um carro De 95 Pessoal E provavelmente Utilizado Em regiões Sem pavimentação Olha O painel bonito Exatamente O painel Tudo o contexto E da linha Mercedes Dos caminhões Compartilhava 1618 1620 Tudo igual Lavanquinhos Comandos Bem simples Não tinha muita coisa Ali rapaz A mais Do que tem No caminhão Pouca Pouca função Ali no De teclas Do salão Mas eu gostei De ser alegro Me alegrei Com o alegro Tá pedindo 42 mil Tá lá em gravata Aí Já vi carro Bem bacana Aí Como esse Por um valor Praticamente 70% A mais Do que esse aí Janelão Marco Paulo Alegro Hoje rapaz Digo pra ti É o eleito Do vídeo Penso eu Ainda que Deve dar uma Negociaçãozinha Aí nesse valor Final No mínimo Por 40 mil Ali no dinheiro Já dá boa E tá aí A capa do vídeo Há algum tempo Esse veículo Se encontra No mesmo lugar Um amigo meu Inclusive Que me mandou A mensagem Mandou O link Desse anúncio Passou por lá Pegou de São Paulo E falou Que esse carro Ontem Dia 8 de junho Tá Tava lá Há algum tempo E Infelizmente Dada as devidas As devidas Constatações Tem muito Futuro Vocês vão entender O porquê Pelo carro Tem sim Não tenha dúvida Nenhuma Me falou Que inclusive Dá pra ver Através da imagem Aqui Que a janela Do motorista Tá aberta E a bancada Lá dentro É original É tudo original Tentei Ver se conseguiria Fotos internas Mas já Vou adiantar Que não consegui Olha só Os espelhos Retrovisores É o que eu chamo De cápsula Do tempo Aí tá O para-choque Faltando um pedaço Essas lanternas De 355 Bah Mas isso aí Pra ser Icônico Não dá nem Pra dizer Que é icônico Tinha que ter Uma palavra A mais Do que isso aí Porque isso Não se vê Rapaz Não se vê Vocês vão julgar E vão Colocar nos comentários O que que Vocês me dizem Disso Pra mim Isso é uma Raridade Imensurável Imensurável Olha só O modelo O355 355 Rapaz Aí o motor Pra quem achou Que tá faltando Aquele pedaço Do para-choque Não tava no lugar Mas tá tudinho No lugar É um carro Íntegro Né Isso aí Penso eu Rapaz Que Provavelmente Ela vai Botar a bateria E dar um jeito Aí ver A situação Das correias A princípio Funcionar Esse motor Lá em cima Falta algumas Luzes de posição Mas lembrando A gente não tem Também Nem informação De que ano Que é esse carro Aqui Pessoal Se alguém Souber Coloca nos comentários A gente até Poderia Consultar Agora aqui Mas como eu digo A gente sempre Faz os vídeos Aqui Cria as publicações Não O momento Que a gente Tá montando Já vou fazendo O vídeo Então com isso A gente tem Que parar E não dá Tem que continuar E vocês vão Nos ajudar E a colocar Nos comentários Que ano Que é esse carro Pneu usada Não precisava Nem foto Do pneu Pelo tempo Que consta Que tá parado Ali Pneu Ali É só Título De Informação Mesmo E curiosidade Tá aí Rapaz É icônico E essa Aparência De abandono Ainda dá Mais vontade De resgatar Esse carro De todo O ângulo Que se vê É um carro Histórico Esse aí É histórico 355 Não é 362 Não é 364 É 355 Com essas Anternas Originais Não lembro De que tenha Visto Isso aí Rodando Olha E faz tempo Que eu pesquiso Para quem não sabe Gente pesquisa E tem vários Vasto Material A respeito De ônibus E há muito E há muito tempo Eu não vejo Um carro Com essas Características Observando Aqui Realmente Rapaz E é um Local Que Provavelmente Tá bem seguro Porque em alguns lugares Inclusive Inclusive Aqui em Curitiba Se deixar Isso aí Pessoal Rouba Tudo Até aquela Tampa De bagageiro Ali Por mais Que é de aço Eles roubam Eles quebram Tudo E aí Tá no tempo Isso que eu penso Tá no tempo Tá nas interpéries Eu não sei Mas 55 mil Para gabaritar Um carro Desse Gabaritar Não estou dizendo Reformar Gabaritar Seria um termo Mais próximo De fazer Uma restauração Que não chega A restauração Vai gastar Pelo menos Em 120 mil Reais Tá Fora Esse valor Que está sendo pedido Então Dadas Devidas Circunstâncias Se não houver Uma negociação Por parte Abrir mão Por parte Do proprietário E ver A questão De possíveis Interessados Infelizmente Esse carro aí Vai se acabar No tempo Deixa seu comentário Diz o que Que vocês acharam E com essa Visão Do monobloco 355 Encerramos O vídeo De hoje Pessoal Encerrando Com alegria Dedicando A todos Os amigos Que gostam Curtem Os ônibus Antigos E vocês aí Que acompanham O nosso canal Que todos Tenham Uma abençoada Semana Um domingo Final de domingo Também Cheio De alegrias De vitória E nos vemos Em breve Aqui no nosso Canal Ônibus Em Trânsito Muito obrigado E forte abraço Sucesso Sempre Tchau 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 Tchau